Então, falando em grandes investidores, grandes gestores, a BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, com quase 7,5 trilhões de dólares de ativos sobre gestão, escreveu uma carta para os clientes dela dizendo que vai posicionar a sustentabilidade no coração da estratégia de investimentos. Então, a carta não pode ter sido em papel, porque senão já matou as árvores. Já matou, não, pior que não foi, acho que eles divulgaram pela internet. Digitela, tá bom. Inclusive, depois a gente vai mostrar, pedir para o editor mostrar ali a carta no site, que a gente consegue mostrar para o pessoal, quem quiser depois acessar. E aí, o que eles colocam, Semi, como estratégia, algumas questões principais que a gente destacou? Diga. Eles vão dobrar o número de fundos sustentáveis para chegar em 150 e eles também vão subir de 90 bilhões para 1 trilhão de dólares em uma década o volume investido em ações, ativos sustentáveis. 90 bilhões, mas multiplicar por 11. De 90 bi para 1 tri. Exatamente. Para mais de 90, multiplicar por 11, né? E o Larry Fink, que é o presidente da BlackRock, o CEO, o que ele disse? Ele falou que a análise que se faz disso é que sim, ele está atendendo aí ao que o mercado está fazendo. Lá em Davos, a gente viu que sustentabilidade foi uma discussão central. Mas tem também uma outra avaliação que é o seguinte, ele também está preocupado com o que os clientes estão pedindo. Então, ele estaria fazendo essa mudança aí, advogando em função da sustentabilidade em benefício próprio, porque os clientes estão pedindo isso. Se tem produtos, se tem demanda, tem isso. Mas cabe a dúvida se essas ações performam bem ou não. Exato. Porque se performam pior, você pode falar, não, eu invisto eficientemente no meu dinheiro e com o ganho eu vou lá e faço uma doação para a minha ONG de preferência. Então, tem várias formas de você ajudar o meio ambiente. Mas temos uma comparação. A gente tem uma comparação. Antes disso, a gente vai mostrar para o pessoal um vídeo que a gente gravou com a ZQuest, que é uma gestora de fundos. A ZQuest, é. Isso, que atua aqui no Brasil. E eles, preocupados aí com essa demanda dos investidores, eles já têm um fundo que eles distribuem uma parte da taxa de administração deles para investimentos e impacto social. Eles apoiam uma aceleradora, a gente vai entender um pouquinho disso. Mas fica a dúvida se a parte da administração, o cliente está pagando. Então, se eles podiam cobrar menos e o cliente doava, enfim. Mas é legal a iniciativa. Vamos ver o que eles disseram. Hoje, nós vamos falar para vocês do ZQuest Azimut Impacto. Um fundo que nós lançamos há dois anos atrás, identificando uma tendência que nós acreditamos que ainda vai crescer muito, em que investidores como você podem ajudar a sociedade. De que maneira? Você investe num fundo nosso. Esse fundo é líquido, rentável, conservador. e nós devolvemos uma parte da taxa de administração para uma empresa que seleciona projetos que são de empreendedorismo na periferia. Então, uma parte da nossa taxa de administração que nós, gestores, recolhemos diariamente, no fundo que você está investindo, é dada para essa aceleradora de projetos, de maneira que esses empreendedores na periferia têm o nosso apoio para empreender, para desenvolver esses projetos tão importantes para a sociedade. Atualmente, o projeto que nós apoiamos é o NIP, o Núcleo de Incentivo ao Empreendedorismo, em parceria com a Banca, a Artemisia. E esses projetos estão hoje na comunidade periférica de São Paulo. Então, a gente vê que já existe alguma preocupação também aqui no mercado brasileiro com essas questões, com impacto social, sustentável. E, Semi, só que a gente ainda talvez esteja num momento... A gente ainda está com um mercado muito incipiente nessas questões, né? E a gente vai mostrar a comparação e que eu quero que você analise aqui. Vamos ver. Que a gente vai ver. Então, a gente comparou... A gente tem um índice de sustentabilidade empresarial na Bolsa que reúne as 40 ações que são consideradas... Exatamente. Que são as ações que são consideradas sustentáveis. Inclusive, é a FGV que faz, né? A FGV eu conheço. É o professor Marcos, se não me engano, que coordena o centro. Ah, como funciona? A empresa fala assim, eu sou sustentável, eu quero entrar no índice. Aí, tem toda uma auditoria para encher uns formulários. Lá tem um procedimento para entrar no índice. Se bater os quesitos, pode entrar no índice. Mas aqui, o que você nos mostra? Quanto o Ibovespa foi ano a ano, desde 2015 até 2019, e quanto foi o ICE? O que a gente vê é que quando o Ibovespa caiu, o ICE caiu um pouquinho menos. Mas quando subiu, subiu muito menos. Olha só. Mas muito menos. Vários pontos percentuais, com exceção do último ano que subiu mais. Aparentemente, olhando assim, eu diria que não teve um retorno melhor que o Ibovespa, considerando as altas e as baixas. Mas, ainda é pouco tempo e isso não foi um estudo científico. Tem que controlar para fatores de risco. O fato é que ser sustentável tem um preço. Então, enquanto você não penaliza os não sustentáveis, quem é sustentável está pagando mais e aí compromete um pouco da receita, compromete um pouco do lucro dos acionistas. Mas, tem a questão da consciência da pessoa e também de querer fazer o mundo melhor. Então, não sei. O que você achou, Priscila? Então, uma coisa que eu queria até mais filosófica que você comentasse. Então, assim, BlackRock é a maior assessora do mundo falando aí que vai apoiar as causas verdes, né? A gente vê que foi no ano passado, pelo menos, o índice de sustentabilidade, as empresas sustentáveis, cenderam um pouco mais que o Ibovespa. Você acha que pode estar havendo também uma mudança de paradigma aí no mercado? E, assim, os investidores querem apoiar mais as empresas que eles sabem que são sustentáveis. Sai um pouco, por exemplo, de empresas que podem ser consideradas não sustentáveis, né? Então, quase tudo é uma questão risco e retorno. Se eu quero apoiar mais, eu falo assim, enquanto uma empresa não sustentável ou sem o selo, porque sem o selo não quer dizer que ela é não sustentável, tá? Não sustentável seria indústria de cigarro, algumas indústrias... Se eu quero que renda 15, uma sustentável eu topo 12. E aí eu topo pagar mais caro frente ao preço futuro. Mas não vejo que temos condições com esses números de cravar que é isso. E o mercado ainda tem que desenvolver mais iniciativas, né? Tem que desenvolver muito. Você vai oferecer mais opções de investimento olhando isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto